Então, vamos orar. Vamos orar. Senhor dos nossos corações, nesta noite que tu nos concedes, para que entremos em contato contigo, nós rogamos a tua presença de luz sobre o nosso lar, pedindo as tuas bênçãos sobre todos nós, para que o amor infinito que tu tens sobre todas as tuas criaturas se derrame de modo igual sobre todos os lares da Terra, que o teu amor possa visitar todas as famílias do planeta, todos os lares em conflito, todos os lugares onde, de alguma forma, a violência tomou o espaço que deveria ser ocupado pelo amor, aonde também, Senhor, as entidades das sombras encontraram facilidade de acessar as mentes daqueles que são mais frágeis, produzindo processos de perturbação, de desequilíbrio, de ódios recíprocos, e, ao mesmo tempo, infelizes fenômenos de drogadição, de esquecimentos de si mesmo, de desistências da vida e de abandonos de si próprios em função do desinteresse pelo existir. Deita, Senhor, de todas as coisas, as tuas bênçãos maravilhosas sobre todos os lares que padecem. Visita carinhosamente todos os ambientes aonde existam almas que soluçam, aonde as dores tomaram o coração dos homens e o medo assumiu o controle da personalidade humana. Que a tua infinita misericórdia derrame suas bênçãos sobre os lugares aonde as crianças não conseguem dormir, aonde o medo do que acontece lá fora rouba a tranquilidade dos casais e, ao mesmo tempo, a violência, a ignorância e o desamor das criaturas promove cada vez mais o desinteresse pela vida e empurra a sociedade para fenômenos amargos e já não mais imagináveis no nosso século XXI. Que tu possas, Senhor, derramar as tuas bênçãos sobre todos esses lares, dizendo a todas as mães que, nesse momento, agasalham seus filhos sobre seus braços como recurso derradeiro contra as ameaças sombrias que acontecem fora do lar. Como se seus braços fossem como se braços divinos e, de alguma forma, conseguissem proteger seus filhos pequenos das inúmeras formas de violência que o mundo possui. Por fim, te rogamos, Senhor, por todos aqueles que se encontram doentes em seus lares, os que se encontram, nesse momento, suplicando pelo lenitivo da tua bênção, pela tua proteção, pela sensação de que tu estás conosco e de que os nossos corpos, ainda que enfermos, agasalham almas que têm a certeza da tua proteção. Não deixe, Senhor, assim, que as nossas angústias do mundo físico assomem o controle das nossas almas e, assim, roubem de nós a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas, que nossas doenças físicas e nossas limitações orgânicas não tirem de nós a certeza de que tu és o Senhor de todas as coisas, de que nossos corpos, ainda que frágeis, agasalham almas imortais, imperecíveis, que rumam na direção da felicidade e da paz e que mesmo que os nossos dias sejam dias difíceis, sejam dias amargos, que os nossos corações sejam doces na consolação daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Assim, nós nos consagramos inteiramente aos teus cuidados, Senhor, e te pedimos que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, teus filhos frágeis tão carentes de ti. Ajuda-nos assim nesse propósito de nos aproximarmos de tua lei e dessa maneira te rogamos. Abençoa, Senhor, as nossas vidas para que continuemos a perseverar hoje e cada vez mais no propósito de te sentir, te servir e te amar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado.